Ah, bateria fraca! Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam oficialmente bem-vindos ao primeiro vídeo em mais de um ano sobre Auschwitz. Definitivamente eu não vou falar bem sobre Auschwitz, mas vou falar sobre uma das vítimas mais conhecidas de sempre, ou seja, eu hoje vou falar sobre a Anne Frank. Este é um vídeo super pedido desde sempre, porém, mesmo assim eu não vou focar na Anne Frank, mas sim em uma rapariga que supostamente é a sua reencarnação. Caso vocês não saibam, no verão de 2018 eu fui a Auschwitz 1 e Auschwitz 2 de Berkanal, que ficam em Cracóvia, e fui também a muitos outros sítios relacionados com o Obacalstu, ou seja, foi uma experiência que me abriu os olhos em relação a diversas coisas. Quando eu fui a Auschwitz eu comprei este livrinho que serviu como guião para os meus vídeos sobre Auschwitz, portanto, se vocês tiverem interesse, eu tenho já vários vídeos sobre o campo de concentração e sobre o Obacalstu e toda a informação é 100% fidedigna, apesar de muitas pessoas me dizerem ah, tu estás enganada aqui, não estou. Isto foi escrito precisamente pelas pessoas do museu e do campo de concentração, portanto, nada do que eu digo nesses vídeos está errado, porque eu tenho toda a informação fidedigna aqui. A maior parte de vocês estão aqui também por causa desse vídeo, do primeiro vídeo que eu fiz sobre Auschwitz a falar sobre a minha experiência, sobre como eu me senti, o que eu vi. E é por causa desse vídeo que vocês estão aqui, não é? A maior parte de vocês, porque em relação aos meus outros vídeos, esse tornou-se viral e depois disso é que vocês todos começaram a ver os meus vídeos de crime. Portanto, no vídeo de hoje eu decidi trazer mais ou menos esse tema do Obacalstu novamente e vou falar sobre uma suposta reencarnação da Anne Frank. E não se preocupem, porque eu eventualmente vou sim fazer um vídeo sobre a própria Anne Frank e sobre toda a sua experiência, porque eu também tenho aqui o diário dela. Este diário tem aqui a data de quando eu o li, que foi a 30 de 7 de 2009, ou quer dizer que eu tinha 9 anos quando eu li este livro, malta. Como vocês estão a perceber, eu sempre fui uma criança muito culta. Hoje em dia também acho que sou uma mulher culta. E deve-se durar o facto da minha família me ter permitido ler este tipo de livros desde que eu era muito, muito pequena. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre fui super fascinada por histórias de reencarnação, porque as pessoas são uma pessoa, não é? Mas lembram-se das vidas passadas delas e fazem relatos que nunca ninguém imaginaria. Por isso, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma sueca chamada Barbro Carlin, que supostamente é a reencarnação de Anne Frank. Como eu vos disse, Barbro era da Suécia e ela sempre foi muito ligada ao seu passado. Sempre achou super estranho o facto dela se lembrar de uma vida que não era a dela. E os seus pais obviamente ignoravam, porque supostamente crianças têm uma imaginação muito fértil e estão sempre a imaginar coisas. Então, sempre que ela dizia que aquela não era a vida dela, mas sim a vida de outra pessoa, os pais não acreditavam bem nisso. Eu não sei, se eu tivesse uma filha que me dissesse que era Anne Frank, eu muito provavelmente também não ia acreditar, não é? Por isso, os pais nunca acreditaram e sempre achavam que isso era fruto da sua imaginação. E Barbro sempre se sentiu muito, muito presa na sua vida, porque ela estava a viver uma vida que não era a dela. E ela lembra-se mesmo de várias coisas que nunca lhe aconteceram. Por exemplo, o facto dela estar presa numa casa, isso nunca aconteceu. Quando nós nascemos, nós passamos por várias memórias ao longo da nossa vida e nós criamos as nossas próprias memórias, que supostamente não são as memórias de mais ninguém. Porque nós todos experienciamos coisas completamente diferentes uns dos outros. Ou seja, as minhas memórias desde que eu nasci são completamente diferentes das vossas memórias desde que vocês nasceram. Aliás, eu tenho memórias que me marcaram muito, memórias que me marcaram pouco. O que aconteceu com Barbro é que ela tinha memórias que não eram memórias dela. Portanto, os pais de quem ela se lembrava não eram os pais dela. E isso obviamente fazia com que eles se sentissem mal, porque eles eram os pais e ela estava a dizer não, vocês não são os meus pais, os meus pais são outros, eu não sei quem é que vocês são. Ela tinha várias crises, assim por dizer, em que ela gritava e dizia vocês não são os meus pais, eu não sei quem é que vocês são, vocês estão-me a assustar. E ela gritava, tu não és a minha mãe verdadeira, tu não és a minha mãe verdadeira. E isso aconteceu várias vezes ao longo da sua infância. Portanto, os pais achavam que se calhar ela tinha algum problema. O seu primeiro livro foi publicado quando ela tinha apenas 12 anos, o que é bastante impressionante. E antes de vocês questionem que ela, sei lá, publica coisas sobre reencarnação, não. Ela escreve poesia, escreve coisas em prosa, é muito bonita até. Não sei, imagina uma criança de 12 anos a publicar um livro de poesia. Eu acho que é mesmo fofinho, não sei explicar. A primeira vez que algo aconteceu a dar alusão a que ela era Anne Frank foi que quando ela tinha apenas 2 anos de idade, ela se virou para a mãe e disse o meu nome não é Barbara, o meu nome é Anne, ou seja, Anne Frank. Como é óbvio, uma criança pode, sei lá, não gostar do seu nome e querer chamar-se outra coisa. Eu, por exemplo, quando era mais nova, odiava Nicole e preferia que me chamassem Ariana aos meus amigos. No entanto, hoje em dia é Nicole, é Ariana, Ari, Miki, eu não sei o que vocês quiserem, mas a mãe ao início achou, ok, ela se calhar não gosta do nome Barbro e prefere o nome Anne, mas eu vou continuar a chamar-lhe Barbro porque foi o que eu lhe chamei, não é? Depois disso, ela tinha vários sonhos nos quais ela sonhava que estava naquela casa onde Anne Frank se escondeu com a sua família. Não eram bem sonhos, eram mais pesadelos porque ela sonhava com a sua própria morte e ela lembrava-se de coisas que tinham acontecido mesmo na realidade de Anne Frank. O que era muito estranho porque ela era uma criança, nunca tinha lido o diário, supostamente não deveria saber dessas coisas tão detalhadamente. No entanto, sempre que ela relatava esses sonhos, ela dizia tudo em detalhe, tal e qual como Anne Frank tinha descrito no seu diário. Depois dela ter começado a ter estes sonhos estranhos, ela começou a perceber-se que na realidade ela não era Barbro Carlin, mas sim Anne Frank. Ela começou mesmo a dizer, eu sou Anne Frank, vocês não são os meus pais verdadeiros, eu sei qual é a minha identidade verdadeira, eu sou Anne Frank. E ela começava a relatar coisas que Anne Frank tinha relatado no seu diário, como eu já lhe estava a dizer. Nessa altura em que Barbro Carlin dizia que era Anne Frank, o diário só tinha sido trazido para umas quantas línguas e sueco não era uma delas. Portanto, não se estava ao certo como é que ela sabia tantos detalhes, ela também não sabia falar inglês, era uma miúda, se bem que eu quando tinha 10, 11 anos já sabia falar inglês. Não sou nenhum prodígio, eu acho que é normal. Supostamente nós começamos a ter inglês aos 10, pelo menos eu comecei a ter inglês aos 10, nunca estive na primária, porque eu tinha os treinos à tarde, então tinha de ir para os treinos de patinagem e não ficava com os meus amigos a aprender inglês, por isso eu só comecei a aprender aos 10. Por isso, tendo em conta que o diário de Anne Frank não tinha sido traduzido para sueco, ninguém sabia ao certo como é que ela sabia tantos detalhes sobre a vida de Anne Frank. Por volta dos 6 anos de idade, ela foi levada a um psiquiatra, porque os pais começaram a pensar que ela era boca e, portanto, quando eles a levaram a um psiquiatra, ela não lhe quis contar nada das suas histórias, ou seja, das coisas que ela se lembrava da vida de Anne Frank. Ela decidiu ficar calada porque ela tinha medo de ser hospitalizada e ela tinha medo que a afastassem dos pais dela. Ela sabia que não eram os pais verdadeiros, mas ela tinha medo de ser tirada deles, percebem? Porque são as únicas pessoas que cuidam dela e ela, obviamente, não queria ir para um sítio completamente desconhecido. No entanto, o psiquiatra, como ela não contou nenhuma das histórias sobre Anne Frank, disse que ela era uma miúda completamente normal e que os pais não tinham de se preocupar com ela, que eram apenas coisas da imaginação dela e que não havia nada de preocupante, era só uma criança com uma imaginação fértil. Paralelo que o psiquiatra disse que ela, muito provavelmente, aquele tempo todo, tinha estado a falar com um amigo imaginário. Eu tinha uma amiga imaginária, muito provavelmente vocês também tiveram e, por isso, o psiquiatra disse que era bastante normal a miúdas desta idade terem amigos imaginários. Barb Rowe, enquanto criança e adolescente, nunca escreveu nada sobre Anne Frank porque ela achava que as pessoas a iam categorizar como uma louca e que a iam meter no manicômio porque, naquela altura, a reencarnação não era assim tão falada. Eu, pessoalmente, não sei se acredito. Eu não sei. Eu gostava de acreditar na vida depois da morte, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se quer viver depois da morte, né? Porque tu morres e depois descobres que ainda estás vivo, mas noutro sítio. Tipo, what the fuck? Se calhar eu prefiro acreditar em reencarnação porque, assim, temos várias vidas, apesar de não nos lembrarmos, supostamente, da nossa vida passada. Olhem, eu não sei no que é que acredito. Houve uma altura em que a família decidiu viajar pela Europa e eles, sim, chegaram a visitar Amsterdão. E quando estavam em Amsterdão, como vocês sabem, a casa de Anne Frank é lá. E, portanto, a família quis ir visitar a casa de Anne Frank, especialmente porque Barbro dizia que era Anne Frank, então a família achava que era bom para ela ver a casa. E quando eles estavam perdidos, assim, na cidade, eles decidiram chamar um táxi, mas o Barbro virou-se e disse Ah, não é preciso um táxi porque eu sei onde a casa é, eu posso levar-vos lá, nós podemos ir lá a pé, eu tenho a certeza que sei onde é. E os pais deixaram isso super, super estranho porque eles nunca tinham estado em Amsterdão, era a primeira vez que tinham estado naquela cidade e ela sabia o caminho a pé para a casa de Anne Frank. Eles decidiram confiar na filha, ver onde é que ela os levava e depois de muitas esquinas, depois de virarem várias vezes, andarem por vários quarteirões, ela virou-se e disse É já na próxima esquina. E quando eles viraram, estava lá a casa de Anne Frank. Isso assustou-os imenso, porque, como eu vos disse, eles nunca tinham estado lá, ela não usou qualquer mapa, qualquer GPS, porque naquela altura não havia GPS, e ela não tinha nenhum mapa. Aliás, eles estavam perdidos e iam chamar um táxi para os levar até à casa de Anne Frank e, de nada, Barbro diz que sabe onde é e chega lá a pé. Uma cidade onde ela nunca tinha estado. Quando eles estavam na casa de Anne Frank, ela virou-se e disse Eles tiraram as escadas, eles mudaram as escadas e os pais também estranharam isso por completo. E depois também havia uma parede que tinha várias fotos de Anne Frank e ela ficou super... Não só de Anne Frank, como é óbvio, tinha várias fotos de Anne e da sua família. E quando ela olhou para a parede e viu que estava completamente vazia, ela virou-se e disse Eles tiraram as fotos? Porquê é que eles tiraram as fotos que estavam aqui? Um funcionário da casa de Anne Frank estava lá, então a mãe decidiu perguntar Desculpe, mas por acaso havia aqui algumas fotos de Anne Frank e da sua família? Ao que ele respondeu que sim, mas que tinham sido tiradas há já alguns anos porque as pessoas levavam as fotos. E a mãe ficou ainda mais assustada. Foi então que a mãe começou a acreditar que Barbro era sim a reencarnação de Anne Frank. Portanto, Barbro deixou de se sentir sozinha e a partir do momento em que a mãe começou a acreditar nela, ela começou a falar mais abertamente sobre isto e chegou a escrever algumas coisas sobre ser a reencarnação de Anne Frank. E estas são as provas que nós temos, não é? A viagem... Pronto, eu acho que a viagem é a única prova assim um bocadinho estranha, não é? Porque ela nunca tinha estado em Amsterdão e ela lembrava-se do caminho até à casa de Anne Frank como se fosse a cidade dela, mas ela era sueca. Ela não era holandesa. Buddy Frank, na altura, era o único parente vivo de Anne Frank. Ele era o primo. E quando ele soube desta história de Barbro Carlin, ele pediu para a conhecer porque ele tinha curiosidade de ver se era mesmo Anne Frank ou se era mesmo uma reencarnação ou se era apenas uma miúda a mentir, fascinada com a história de Anne Frank. Aparentemente, quando eles conheceram, ele já chegou à frente em relação a isto. Ele já deu várias entrevistas. Quando ela foi visitá-lo para ir jantar à casa dele e ele abriu a porta, eles olharam um para o outro, abraçaram-se e choraram. Eu não deixei explicar, meu. Ele não acreditava em reencarnação e, aliás, ele estava um bocadinho assustado em relação a isto tudo, mas quando ele abriu a porta, ele disse que era mesmo a Anne Frank e que ele estava a olhar para ela e que era a Anne. Quando vários jornalistas lhe perguntaram se tu acreditas mesmo que ela seja Anne Frank, ele respondeu que sim. E isto de uma pessoa que é da família de Anne Frank. Portanto, malta, é isto que nós temos para o vídeo de hoje. Barbara O'Carlin é supostamente a reencarnação de Anne Frank e a única pessoa da sua família que está viva também acredita nisso. Digam-me aquilo que vocês acharam do vídeo nos comentários lá em baixo. Obviamente este foi um vídeo completamente diferente do normal porque eu nunca tinha falado de reencarnação. Eu acho que devia ter começado por explicar o que é reencarnação. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam-me se vocês querem um vídeo sobre Anne Frank e sobre o diário de Anne Frank ou então digam-me se vocês querem outro vídeo sobre Oschwitz ou então uma mistura no mesmo vídeo que eu posso falar de Oschwitz e de Anne Frank ao mesmo tempo ou então também posso falar do Holocausto e de Anne Frank. Aliás, é impossível falar de Anne Frank sem falar do Holocausto. Portanto, digam-me se querem outro vídeo de Oschwitz e digam-me também se querem um vídeo sobre Anne Frank. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado então adeus e até ao próximo sábado.